Amiga Amiga, não te conto, não te falo Eu sou a primeira no namorado Namorado, apanha uma segunda dama Eu como a primeira a virei pra não deixar Se fosse eu sabia do namorado Eu não deveria nada, só lhe dá se ué E depois ter nunca pensado em voltar Minha vontade de fazer o quilapê A hora, a hora, a hora Naquela hora viram bater e não acordar Só fico a jorarei O namorado que dá loucura foi morar Namorado, não me passa só de barra Pra me conquistar, tava quase a lágrima Agora sim, já te dei, mora sim Agora me viste, não sou dama de valor Namorado, não me passa, só depara Pra me conquistar, tava quase a lágrima Agora sim, já te dei, mora sim Agora me viste, não sou dama de valor Sóteira, sorteira, sorteira Deixe ela falar na minha amiga e solterá Solterá, sorteira, sorteira Deixe ela falar na minha amiga e solterá vivi tibie, bobada amtzenbe vivi tibie, bobada amtzenbe Mãe, mãe, mãe 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 Mãe, 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 mãe Fikil Halo Fikil Halo Fikil Halo Solteira, solteira, solteira Então você não me pega ali a mão, não me pega a amizade Vamos fazer o colo Vem aqui, vem aqui Chuta! Comana, chiquei Comba, damo, zembei Não leve de ué Comba, damo, zembei Deixou, mamá, ué Comba, damo, zembei Comana, namo, zembei De novo abizade Comba, damo, zembei Na imã se gore Comba, damo, zembei Na imã do rome Comba, damo, zembei A isho, mamá, ué Comba, damo, zembei Mani, manda, chique Comba, damo, zembei Media, marquine Comba, damo, zembei Em a imãi, marquine Comba, damo, zembei Que você me lembra, meu irmão Covada, meu irmão Covada, meu irmão Covada, meu irmão